É uma o quê? Não faço atenção, não vou falar de novo. Ai, ai. Eu só tenho oito anos. O cara só tem oito anos, matei o grudinho. O garotinho. O menininho. Só mesmo bosta. Meio que o Z podia parar de jogar um pouquinho, né? Fechar as outras pessoas pernas. O cara é todo lagarto, coitado. Bugar o Skype dele. Nem lembro. O Skype dele. Passa aí que o nome dele é Cristo. Estou feio. Vai quebrar o computador dele. Ele é japonês, por isso que ele é bom. Ô, vizinho, hein? Nossa. Foi o lag. Nossa, que merdeira. É que eu fico apertando para o lado para ver se o correto não tem saída. Agora eu vou jogar sério. Eu estava fazendo brincar na casa. Tem alguém vindo me matar. Bata aí. Legal, morena. Queria um biscoito. Eu queria dois biscoitos. Eu queria muitos biscoitos. Watch. Eu quero paçoca. Eu vou te mandar uma paçoca por CEDEX. Porque mandou, chegou. É da p***. Propaganda agora. Podia me patrocinar. Não, o Marcos vai passar de mim. Obrigada. Estou comendo um doce que é tipo paçoca. Só que não. É sim. Não se mexe. Não se mexe. Obrigada. Era eu, né? Você tinha que ter falado. Mata por corte. Ai, deixa eu te matar, Guilherme. Vamos, o Marcos está me alcançando. O Marcos está cansado. Não, ele passou. Ah, não. Nunca mais vai ficar nisso, não. Ah, não é legal brincar contigo, não. Jesus, meu irmão, você me ajuda. Vamos lá, Pai Nosso. Ganhei. Obrigado, meus deus. Não, mundo. Ela te chamou de vadia. Eu não pôr como chama. Tá o quê? Eu deixei. Maldito! Falando do cara que te chamou de vadia ali. Mas? Eu sou gordo. Da minha frente. O meu сердце. O meu сердце. O meu сердце. O meu сердце.